As cores usadas são apenas ilustrativas, visto que o vídeo apresenta uma técnica e não uma estrutura. Para fazer uma guirlanda em zig-zag, você deve colocar primeiro o cluster, cores alternadas, coloque cor sobre cor, gire em sentido horário, e o próximo cor sobre cor e coloque em sentido anti-horário. Repita estes passos até que todos os clusters da sua guirlanda estejam posicionados. O desenho de zig-zag pode ser usado em qualquer tamanho de balões. E galera, se você gostou dos nossos vídeos, clique aqui em curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho da notificação e você vai receber todas as novidades sempre que a gente postar um vídeo novo, ok? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho